A vereadora Mirim Júlia de Souza, da Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark, que dispõe de cinco minutos. Excelentíssimo presidente Mirim, vereador Mirim Samuel Santos Soares, presidente da mesa diretora, cumprimentando, tendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, colegas vereadores Mirim, as pessoas que aqui nos prestigiam, internautas e aos telespectadores da TV Legislativa, a todos um bom dia. Venha falar sobre a EJA. A educação de jovens e adultos iniciou com a chegada dos jesuítas, que queriam catequizar os indígenas adultos. Portanto, desde o Brasil colonial, existia essa modalidade de educação. Os registros mais antigos de educação de jovens e adultos na nossa cidade remetem à década de 70. Em uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores, na fiação, tecelagem, textos e em parceria com o governo estadual. A EJA virou modalidade com a lei de diretrizes e base na educação nacional. A partir de 1996, com essa alteração, a EJA passa a ter um jeito próprio de fazer, com preocupações específicas para o conhecimento dos alunos jovens e adultos. A rede municipal de ensino começou a trabalhar com a educação de pessoas adultas em 1991, inicialmente atendendo apenas as mulheres. Posteriormente, estenderam o atendimento para todas as pessoas, que não completaram seus estudos na idade adequada. Mas não importa que ele eja dos jesuítas, importa essa atual de Blumenau. Conforme o site da internet, Secretaria do Estado da Educação do Distrito Federal. O que vem a ser o EJA, se não a educação de jovens e adultos, EJA é uma modalidade de educação básica destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram seus estudos no ensino fundamental e no ensino médio. Atualmente, a EJA, da rede municipal, atende os alunos em dois polos de atendimento. Um no bairro da Velha, na Escola Básica Municipal Albert Stein, e o outro na Escola Onde Estudo, na Escola Básica Municipal Professor Adelaide Stark. As escolas oferecem atendimento para alfabetização, e também do sexto ano ao nono ano. E a idade mínima para estudar na EJA é de 15 anos. Vale lembrar também que a modalidade não é só para os jovens. Se você está, por exemplo, há mais de 10 ou 15 anos sem estudar, pode retornar sim. Há também na cidade o atendimento ofertado pelo SEJA, da rede estadual de ensino, de educação, além do SES Escola, bem como de algumas escolas particulares. Para quem tiver interesse de voltar a estudar e recuperar o tempo perdido, é só procurar os profissionais dessas escolas no período noturno. Agora termino o meu discurso com uma frase de Paulo Freire, que foi o primeiro educador de destaque que se dedicou à OEJA. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a própria produção, ou a sua construção. Obrigada. Aplausos Obrigada.